Rodrigo está entrando, todo mundo dando um tchauzinho. Oi. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante nesse contexto, né? Que é sobre como a gente mantém a sustentabilidade da empresa com o engajamento dos colaboradores nesse contexto do home office. Você já trabalha há um tempo de home office, né? Então, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores. Fala um pouquinho sobre você, sobre a Xaui. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês. A Xaui é uma startup, né? A gente nasceu em 2017. Hoje, a gente trabalha, basicamente, ajudando as empresas no relacionamento que elas têm com desenvolvedores e com as comunidades de tecnologia. Então, uma empresa que passa por um processo de transformação ou uma empresa que nasce com o propósito de ser digital, de ser online, ela precisa ter bons desenvolvedores. E a gente ajuda essas empresas a estar próximas, a contratar, a ter ali um relacionamento. É um pouco do que a gente fala de employer brand, né? Que é o desenvolvimento de uma marca empregadora que chama a atenção desses participantes com a parte de atração de talentos e tecnologia. E a gente faz isso utilizando uma metodologia, que são os hackathons, que são aquelas competições, aquelas maratonas de tecnologia. A gente usa o hackathon como uma estratégia para ajudar essas empresas. A gente fez isso durante anos presencialmente pelo Brasil todo e, mais recentemente, a gente começou a virar um pouquinho o processo para o online. A gente tem feito isso agora de forma online. A gente tem uma competição de tecnologia que se chama MegaHack, que é uma competição bem grande e que tem ali mais de 3 mil participantes, várias marcas desafiando. E a gente tem feito esse trabalho agora muito de ajudar as empresas nessa etapa que é muito importante. A empresa, hoje, que não consegue contratar o desenvolvedor no timing correto, ela acaba atrasando muito o processo. Às vezes, isso impede ela de dar os próximos passos no desenvolvimento de produto e tudo mais. E aí, Rodrigo, me conta um pouquinho. Quando que vocês mudaram essa chave do offline para o online? Tem quantos tempos que trabalham já nesse modelo? A gente, por ser uma startup, por ter uma roupagem de startup, a gente sempre teve algumas características que já facilitavam muito o trabalho do online. A gente fazia os eventos presenciais, mas o próprio time nosso... A gente sempre teve time em outros estados, então nunca ficou todo mundo no mesmo ambiente. A gente sempre teve que otimizar a questão de comunicação. E aí a gente tinha esses eventos presenciais, que eram maratonas de tecnologia, e a gente começou a olhar e falar, pô, mas não é escalável, não é democrático. Eu alcanço o cara das grandes capitais, mas eu não consigo alcançar o cara que está numa outra região onde não tem esse tipo de evento. Então, desde o começo do ano passado, a gente vem fazendo essa reflexão. Começamos a fazer alguns testes de... Ah, peraí, deixa eu entender. Então, se eu posso fazer online, como fazer, como manter e preservar a experiência. E mais ali no segundo semestre do ano passado, a gente começou a virar um pouco a chave. E aí esse ano a gente começou já com uma decisão de 100% online e não mais presencial. Então, é algo relativamente novo para a gente como produto, mas como empresa a gente sempre teve pessoas em locais diferentes e às vezes até fusos diferentes, em alguns casos de pessoas que não ficam no Brasil do nosso time. E a gente se adequa a isso. Eu acho que essa é uma realidade que agora o Brasil está explorando, mas que para a gente virar a chave não foi tão complexo, porque a gente já tinha o preparo para isso. É, lá na Voito, apesar do nosso conteúdo ser todo digital, a gente trabalha em um escritório mesmo. E para nós foi uma adaptação esse modelo do home office. E aí a gente percebe que nessa adaptação a equipe tem os momentos de altos e baixos, né? Em questão de produtividade, de engajamento. E eu acredito que muito por esse contexto todo do coronavírus, que acaba afetando a nossa saúde mental. E aí eu queria que você... Saber de você, assim, como vocês já estão há um tempo trabalhando nesse modelo, qual dica, assim, como que um CEO de uma empresa deve se posicionar para manter o seu time engajado no home office? Perfeito. Eu acho que um desafio... Acho que a primeira vez quando você começa a sair de um ambiente que está todo mundo no mesmo lugar, está todo mundo na mesma sala, e ir para um ambiente mais remoto, você tem um desafio muito grande na comunicação. Então, acho que a primeira coisa que você tem que estabelecer de uma forma muito rápida é criar cerimônias ali, momentos de comunicação. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um... A gente não usa metodologia ágil em tudo, não usa Scrum em tudo, mas a gente tem, por exemplo, nossa daily. Todo dia, nove e meia da manhã, todo mundo conecta. Isso ajuda, primeiro, a gente a sincronizar o time para todo mundo trabalhar nos mesmos momentos e incentiva. A gente acaba passando ali pelo que a gente vai fazer naquele dia e fica todo mundo na mesma página. E aí, cada pessoa que depende do trabalho de outra pessoa acaba se interagindo mais. Então, a comunicação é um ponto essencial. No momento que a gente está agora, que é um momento um pouco crítico, a gente, olhando hoje para o mundo, a gente tem uma questão psicológica rolando aqui que é importante também ser considerada. É importante também que essas reuniões elas não sejam só estritamente para falar sobre o trabalho, mas também para criar um espaço ali de troca entre as pessoas. E o próprio ambiente de trabalho precisa ficar um pouco mais descontraído. Então, hoje a gente usa uma ferramenta chamada Discord, que é a nossa ferramenta de comunicação, onde a gente fala do trabalho. Mas ali a gente faz uma brincadeira, interage. Ela tem um canal de voz em alguns momentos. Todo mundo conecta ali no canal de voz para falar, sabe? Deixa o canal de voz aberto se alguém quiser falar alguma coisa. Mas é importante muito para as empresas que estão virando a chave agora criar algumas cerimônias de comunicação e criar um ambiente ali onde as pessoas se sintam integradas. O maior perigo disso é o cara não se sentir integrado ao time e ele começar a se afastar, ficar muito distante. Esse colaborador tende a deixar de estar muito próximo, a deixar de entender o que está acontecendo e isso cria um distanciamento que não é bom. Então, ter as pessoas por perto, criar momentos onde todo mundo participa é importante. Acho que dá boas condições. Então, assim, entendo que é necessário ter um equilíbrio. Então, assim, embora a gente está ali online, está ali home office, salvo exceções e momentos, assim, que a gente realmente precisa, a gente evita de acionar as pessoas fora do horário, a gente evita de mandar a coisa ali. Ah, tem uma ferramenta de comunicação. Eu estou duas horas da manhã fazendo uma coisa. Se eu não preciso mandar aquilo naquele dia, pô, segura um pouco, manda isso depois, porque a gente acaba deixando as pessoas um pouco desconfortáveis e isso não é muito bom. Mesma coisa para o final de semana, tentar respeitar, dar o espaço. Acho que tem algumas cerimônias aí que são importantes, que é pensar como se as pessoas estão digitalmente, estão online, mas pensar muito como se estivessem no mesmo ambiente. Então, tem um horário. Às vezes a pessoa precisa também criar na rotina dela uma pausa. Então, por exemplo, eu estou na minha casa, alguns horários eu tiro ali 10, 15 minutinhos, sento no sofá, dou uma respirada, ou saio fora de casa. Tem que ter um pouco. Não adianta também agora eu ficar, não, vou marcar uma reunião 8, uma 8,5, uma 9, uma 9,5, uma 10, uma 10,5. A carga se torna muito pesada. Então, a gente tem que ter um momento ali de, peraí, agora deixa eu sair um pouco, deixa eu sair, desligar aqui um pouco. E é normal nesse momento que as pessoas comecem a mandar muita informação fora de horário, principalmente clientes, parceiros, e aí a gente vai meio que criando a cultura de, cara, posso te responder isso amanhã? Prefiro te passar essa resposta amanhã. Antes de ontem mesmo, era meia-noite e meia, eu estava assistindo uma série aqui, já tinha parado, uma pessoa falou, ah, desculpa o horário, mas eu lembrei aqui, se você cria o hábito de criar essas interações fora de horário, e de forma desregrada, isso tem um impacto negativo, e é necessário ter um cuidado. Eu concordo super com você, Rodrigo. Para mim, o que tem funcionado muito, eu percebi assim, ou eu estava trabalhando muito, extremamente workaholic, fora do meu horário, a mais do meu horário, ou eu estava tendo muita dificuldade de foco. Então, quando eu comecei a fazer essas pausas, tipo, eu colocava metas, trabalho uma hora, pausa cinco minutos. Isso em casa funcionou muito mais. Sobre as dailys, lá na Voito, a gente também tem dailys diárias com as equipes, e é muito legal isso também que você comentou, da gente não falar só de trabalho, mas da gente ter esses momentos também de descontração. Porque isso faz parte do nosso trabalho, quando a gente está no escritório, essa interação com o colega, um comentário, alguma coisa. Então, isso deixa a situação mais leve. Agora, eu quero entender como você tem lidado com essa questão do coronavírus, porque isso mexe muito com a nossa saúde mental. A gente fica sendo bombardeado o tempo todo de informações. A gente não sabe ao certo quando as atividades em cada região vai retornar. Então, além de tudo, além da gente ter que se organizar no home office, tem essa questão também do coronavírus, que deixa muitos colaboradores com o emocional um pouco mais abalado. Você tem alguma dica? Como que vocês estão fazendo lá na Xaui em relação a isso com os colaboradores? Legal. De forma geral, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com o consumo abusivo de notícias e interação. Então, a gente está na nossa residência agora e a gente, no dia a dia ali, no trabalho, a gente... Por exemplo, ninguém ficava ali dentro do escritório, full time no celular ali, consumindo notícias. Então, às vezes, se acontecer alguma coisa no mundo, a gente ficava sabendo dois, três dias depois. Porque você está ali na correria do dia a dia e, às vezes, você até acessava ali uma rede social, uma coisa, mas não tanto. Agora, as coisas estão mudando o tempo todo. Então, o tempo todo tem uma notícia nova, tem um número novo e, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a virar refém dessas informações. Então, a gente passa a querer ter ali... Ah, se aumentou de 500 para 501, eu preciso saber. E isso é muito ruim. Então, assim, o conselho que eu tenho dado e que eu acho que é importante é tenta prender a tua atenção em outro tipo de conteúdo. Então, assim, por exemplo, um curso, é legal se parar agora. Por exemplo, alguns grupos de WhatsApp que eu faço parte estão fazendo aqueles happy hours virtual, onde conecta todo mundo e tal. Evita um pouco... Acho que a gente tem que se sentir se informado, tem que buscar ali informação nos jornais, até nas redes sociais, de certa forma. Mas que isso não seja 24 horas por dia, que isso seja, talvez, um momento de manhã e aí assistir o jornal, o primeiro jornal, e depois assistir à noite e só para você estar por dentro. Porque, senão, a gente fica um pouco refém da informação. E aproveitar esse tempo, né? Eu vi uma tirinha, assim, dessas de stories que falava assim, ah, se até o final dessa pandemia você não aprender uma coisa nova, criar um hábito novo, desenvolver alguma coisa, significa que você não estava sem tempo, você só não priorizou isso. E eu acho que é um pouco disso, assim, criar alguns bons hábitos, que seja, às vezes, assistir uma série, que seja, às vezes, fazer... Também não precisa ser só trabalho, não, vou só estudar. Não, tira um momento descontraído, assiste uma série, pega um joguinho, né? A indústria de jogos agora está explodindo de pessoas jogando. Então, pô, baixa um jogo ali de celular, joga um pouco. A cabeça tem que ficar um pouco distante de tudo em alguns momentos, e em alguns momentos você tem que buscar informação. Então, o cuidado que precisa ter é você não pode virar refém desse mundo de informação. Se você ligar a TV hoje, das sete da manhã às onze, meia-noite, está falando notícia, e são as mesmas notícias, são os mesmos casos, eles ficam repetindo e falando agora foi mais um, mas é a mesma coisa. Então, assim, é importante você evitar um pouco isso. Às vezes, a gente está num momento agora de distanciamento social, mas eu tenho aproveitado para conversar com algumas pessoas que eu não converso faz tempo. Então, pô, chama alguém, principalmente quem você sabe que está sozinho. Eu tenho alguns amigos que estão sozinhos nesse momento, moram sozinhos e estão lá confinados na casa. Pô, chama para um bate-papo. Tem algumas pessoas que é da minha rede também que infelizmente perderam o emprego porque a situação não está fácil. Cara, interagem com essas pessoas. Acho que, assim, tem que ser um momento muito mais de interação pessoal, de troca e de buscar coisas fora do que a gente ficar consumindo ali e querendo ser o mais informado. E aí tem um segundo movimento que é a gente consome essa informação e a gente fica só falando sobre isso, compartilhando. Então, independente de partir do A ou partir do B, lado A ou lado B, a gente não pode virar refém disso. Senão a gente vira o redator-chefe do nosso Facebook. A gente tem que toda hora ficar postando notícia lá, toda hora tem que postar que o político A fez uma coisa, que o político B fez outra. Então, assim, se a gente fica nessa vibe, é uma vibe que tira muita produtividade e que mexe muito com o psicológico. Então, a gente tem que cuidar do nosso psicológico agora, nesse momento, principalmente, porque a gente não sabe quanto tempo a gente fica nesse cenário. E se a gente cria uma expectativa de não, vai ser só mais uns dois dias, só mais uns quatro dias, a gente se permite fazer muita coisa não produtiva. agora, se a gente coloca, cara, esse é o novo, é o normal de agora. Eu preciso me acostumar e eu preciso viver bem nesse... Eu não posso ficar na angústia de que vai acabar amanhã, vai acabar semana que vem, vai acabar dia 7, vai acabar dia 22. Eu tenho que continuar a minha vida. Obviamente que, dadas as proporções, tem pessoas que talvez não têm condição de estar de uma forma mais tranquila, tem pessoas que estão passando necessidades, tem pessoas que estão perdendo emprego, mas tudo começa com a gente bem. Se acontecer tudo isso e a gente também não estiver psicologicamente equilibrado, vai dar ruim para geral, vai ser pior. Sim. Por aqui, eu achei bem legal uma iniciativa que a gente teve hoje na nossa reunião. Foi que o nosso RH pediu para todos os gestores da equipe perguntarem como que a gente estava nesse home office, um feedback para a gente falar o que estava sentindo, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, eu acho que nesse momento também é muito importante a gente escutar com quem a gente está trabalhando, escutar os nossos amigos, nossa família, separar o tempo ali profissional, o tempo pessoal para a gente fazer essas trocas. Porque quando a gente conversa um com o outro e vê que está todo mundo na mesma situação, a gente... Então, vamos nos dar a mão virtualmente e vamos abraçar isso para a gente caminhar juntos. Então, é muito importante essa troca, né? É, até a forma de se comunicar eu acho que tem que ser um pouco diferente nesse período. Então, a gente... Às vezes, os aplicativos de mensagem a gente é muito objetivo. Então, é legal a gente mudar um pouco, sabe, abordar, sempre perguntar se está tudo bem. Porque, às vezes, pode acontecer situações com as pessoas que a gente não espera. Ontem, por exemplo, estava conversando com uma pessoa e do nada a pessoa falou pô, fui mandado embora hoje. E, cara, a gente tem que perguntar isso para entender. Porque a gente não sabe como está o psicológico de cada pessoa. Acho que é um momento da gente, como ser humano, se apoiar. E, se isso acontecer, acho que, primeiro, quando a gente entende que está todo mundo passando por uma situação similar, a gente passa a ter mais empatia, né? E a entender. E, segundo, que pode ser um momento bom para a gente tirar algumas reflexões. Às vezes, eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito acelerada, então, eu estava naquela aceleração gigantesca, tudo acontecendo de uma vez. agora não. Parou o mundo. E agora a gente vai no ritmo que o mundo está indo. Então, é importante a gente ter esses cuidados agora. O pessoal falou que também, nessa questão de comunicação, aquela ferramenta, deixa eu lembrar o nome aqui que você falou mais cedo, diz... Discord. Discord, que eles têm usado e têm achado muito legal. Outra pessoa que falou também da questão de rádios virtuais para ficarem ouvindo. Eu já vi pessoas também falando assim, tem pessoas que estão muito sociáveis, tem que estar em contato com outras pessoas. Eu já vi gente que liga o webcam de cabo, você liga daí, mesmo sem falar nada, a gente fica se vendo só para a gente ter aquela sensação de uma companhia, de que você até para ver a outra pessoa. Quem me falou isso é uma amiga minha que trabalha no time comercial e ela falou, nossa, às vezes eu fico empurrando com a barriga, eu tenho que ligar para um monte de clientes. Quando eu estou vendo o pessoal no telefone, conversando, aquilo me motiva a não postergar e continuar focada, enfim, e fazendo, eles também fazem reuniões fora daquele ambiente de trabalho, isso tudo tem ajudado. Mas agora, eu queria saber de você, Rodrigo, em relação a resultados, como mensurar esses resultados? Qual é a melhor forma de gerenciar? Tem empresas que têm usado tipo pontos, que você tem que ir lá falar o seu oi de tanto, tanto tempo. Tem empresas que usam o Trello, tem empresas que mensuram por produtividade. Como você mensura essa questão dos resultados no home office? Hoje, o que a gente tem feito muito aqui nessas reuniões diárias que a gente tem feito, a gente bate tudo o que é prioridade para aquele dia e na reunião do dia seguinte a gente vai acompanhando o que realmente aconteceu, o que não aconteceu. É um formato de daily onde a gente bate, pessoal, hoje até o final do dia a gente precisa fazer isso, 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 todos esses itens e ali vai acontecendo de uma forma mais natural. O que exige talvez agora de uma forma um pouco mais cuidadosa é um acompanhamento se tudo que a gente está planejando e está discutindo realmente está acontecendo da melhor forma, porque às vezes passa, às vezes um não entendimento, às vezes não entendeu exatamente o que era, mas não usou a ferramenta de comunicação para entender, então a gente tem que ter um cuidado maior com isso. Acho que ao mesmo tempo que a gente tem essas reuniões diárias é importante ter o one-on-one entre as pessoas que trabalham. Hoje eu estou fazendo vários calls, algumas lives, mas entre um conteúdo e o outro, às vezes eu chamo alguém do time e falo, cara, vamos conectar aqui 15 minutos só para bater com você os seus pontos. E aí a gente vai, passa ali, bate os pontos, na sequência a outra, na sequência a outra. Então assim, a gente tem que ir criando essas interações de troca, de entender se está acontecendo, entender se tem alguma dificuldade, porque às vezes quando a gente está no mesmo ambiente, no mesmo escritório, alguém travou no processo e a pessoa levanta a mão. E às vezes no digital, num cenário onde está todo mundo remoto, às vezes a pessoa acha que, putz, será que precisa? Não, será que eu vou parar? Será que eu vou atrapalhar? Será que a pessoa pode falar? Então é importante ter esse tipo de acompanhamento e usar alguma ferramenta que a gente está usando. Acho que a ferramenta vem em segundo plano, na verdade. Você tem que ter processo e alinhar o processo, definir quem é responsável pelo quê, mas a gente usa o Trello, não está usando nada muito mais específico do que isso. Está todo mundo lá, todo mundo vai recebendo alerta de acordo com as entregas, com o que está acontecendo. Se surge alguma coisa nova, a gente rapidamente já coloca quem precisa entrar no contexto ali para participar, a gente tem estabelecido mais processos. Então, a pessoa ficou responsável por tal item, então, quando ela for fazer, ela notifica. Então, você cria gatilhos de notificação, que é um pouco diferente. Às vezes, no trabalho normal, a gente não usa tantos gatilhos, tipo, cara, terminei, próximo tempo, pega aqui essa etapa, continua a partir daqui. A gente tem tentado fazer um pouco mais isso, criar certos gatilhos para ajudar a gente a se organizar. Isso é uma ótima dica. É o que aconteceu na nossa reunião hoje quando a gente estava falando das dificuldades, dos benefícios do home office. Uma das pessoas da equipe falou, ah, geralmente no ambiente de trabalho, quando eu terminava as minhas prioridades, eu sempre perguntava para o meu gestor, e agora, o que eu posso fazer? E ela ficava justamente nesse receio de incomodá-lo, já que não estava ali presencialmente. E aí, ela falou, ah, eu sinto que eu poderia ser um pouco mais produtiva, mas eu fico com receio ali de atrapalhar. Então, eu acho que essa questão é muito legal, essa dica que você deu, da gente sempre estar comunicando quando a gente finaliza alguma coisa, quando a gente está precisando de uma ajuda. Porque, igual no ambiente de trabalho também, nem sempre a gente está disponível, mas a gente fala, olha, vamos marcar horas e eu te ajudo e aí a gente bate um papo, mas a gente perdeu um pouco esse receio, né, e falar mais com as pessoas, entendeu? É, o momento agora exige um pouco mais de disciplina na comunicação e muito comunicação, acho que o essencial é que todo mundo está bem interligado. E por aqui, a gente também está usando o Trello, todo mundo preenche as suas atividades do Trello, a gente tem as dailies de manhã, e no final do dia, os gestores dão uma olhada ali para saber como estão os status dos projetos, enfim, do que cada um ficou responsável por fazer, isso também tem dado muito certo. Mas agora, Rodrigo, eu queria saber também quais são os maiores desafios que vocês têm nesse modelo home office? Tem alguma coisa que você percebe que ainda pode ser melhorado, que ali no presencial era mais fácil? Quais os desafios assim vocês enxergam? Assim, tem um desafio acho que de infra, então, por exemplo, semana passada eu estava no meio de um webinar com o pessoal levando um conteúdo, do nada, bum, caiu a internet da minha casa e foi uma antena da Clara e caiu o meu celular também e aí eu fiquei sete horas sem conexão nenhuma e aí eu tinha que ficar ligando para as pessoas para pedir para as pessoas fazerem as coisas que eu tinha que fazer naquele dia, eu tinha outras reuniões que eu tive que cancelar, outras eu tive que ligar e fazer por telefone e isso acontece, ontem uma das pessoas do nosso time acabou a energia na rua dela e aí ela também ficou ali impossibilitada de exercer a função dela por algumas horas. Então, acho que a infra é um desafio e aí a gente, aí na sequência eu falei, agora eu preciso de uma contingência, então se minha internet dá um problema, eu preciso ter um plano B, então acho que é importante a gente estabelecer planos A, plano B, plano C pensando na infra. um desafio, a questão acho que de sincronizar o horário de todos porque às vezes a gente acha que pô, eu estou de home office então eu vou trabalhar a hora que eu quiser desde que eu faça o meu horário, mas a gente trabalha em equipe, então assim, se eu decido fazer o meu trabalho de madrugada, uma que eu não posso às vezes chamar as pessoas porque está todo mundo dormindo, outra que alguém pode precisar de mim no horário e não conseguir, então a gente tenta sempre criar ali, acho que a gente nunca teve horário, assim, ah não, nosso horário comercial é da X a X, a gente é bem flexível com isso no nosso ambiente, mas a gente precisa estar disponível nos horários onde a maior parte do time está disponível porque se precisarem de mim eu estou lá e eu posso ser acionado. Sim, a Bárbara acabou de comentar aqui que ela gosta muito de trocar ideia antes de tomar uma decisão importante e que no home office para ela resolver isso ela está fazendo várias reuniões virtuais e é um desafio que eu também tenho, assim, tem essa questão de infra, eu super concordo com você até porque nesse contexto nem todo mundo preparou a infra para ir para casa, né? Exato. Então a novidade que a gente fez foi todo mundo levou os notebooks da empresa, os celulares corporativos, então assim, a empresa disponibilizou esse material para a gente levar para casa e aí internet, eu já tive problema com conexão e fiquei ali no 4G do celular tentando contornar a situação até voltar e aí eu acho que é isso, né? Com o tempo nesse modelo a gente vai ter que se preocupar as empresas com a qualidade da internet de cada lugar, enfim, pensar como que a gente pode conseguir blindar isso, passar por esse desafio, mas... O que eu acho que vai acontecer, a gente está no momento agora que a gente está acelerando o nosso processo de transformação digital, então home office sempre existiu muito preconceito com home office, tipo, mas será que funciona? Será que vai? Será que a pessoa vai trabalhar? Será que a pessoa vai ficar dormindo? Então agora esse processo, o que está acontecendo? A gente está acelerando a transformação digital a nível global e todo mundo está olhando e falando, cara, funciona esse negócio de home office, acho que dá para manter, então tende a infra ser melhorada, agora não é um momento que a gente está simplesmente no home office, então assim, para quem tem criança, para quem é casado, às vezes agora está sendo um mega desafio, mas não é o home office normal, o normal seria talvez a criança na escolinha ou alguém ajudando e tudo mais, mas o que vai acontecer no pós-crise quando acabar a pandemia e a gente voltar à nossa rotina é que a gente vai começar a se questionar de, pô, mas será que eu preciso mesmo ter esse deslocamento todo dia? Será que eu preciso? E as infras tendem a melhorar, então assim, todas as operadoras de telecom, por exemplo, elas estão começando a olhar e falar, pô, onde a gente está tendo mais acesso? Vamos melhorar a infra desses locais. Então assim, tende a melhorar a questão de infraestrutura e talvez a gente consiga ter um impacto muito positivo na redução dos trânsitos, na redução da ausência de uma qualidade de vida, de você ter que ir lá pegar o metrô cheio, o ônibus cheio. Então assim, acho que tem coisa boa vindo por aí e essa infra tende a melhorar. Quem está aprendendo agora a trabalhar remoto deve continuar depois, não necessariamente isso, ah não, agora voltou ao normal, eu vou voltar até duas horas para chegar na empresa. Você vai começar a se perguntar, pô, será que eu preciso realmente, tirando exceção de uma reunião importante, será que eu preciso mesmo ir até lá e gastar tempo? Acho que tem um período de transformação do mundo aí acontecendo. Sim, eu acho que é igual você disse na tirinha que você disse aí, né? Essa quarentena tem que ensinar alguma coisa para a gente e a gente percebe quantas coisas positivas têm acontecido, né? Em relação à emissão de gases poluentes, essa questão de trânsito, poxa, eu fico pensando, no trabalho, no escritório, eu gasto duas horas a mais no meu trabalho pela questão do deslocamento. Exatamente. Eu pego essas duas horas e uso para fazer outra coisa na minha vida, olha o tempo que eu ganho, olha o quanto de de gasolina, enfim, várias coisas que você economiza e eu acho que a gente realmente vai entrar nessa tendência e vai mudar muita coisa. Tem coisas bem interessantes acontecendo, né? Por exemplo, ontem eu estava lendo que na Índia tem uma região que fazia 30 anos que as pessoas, por conta da poluição, não conseguiam ver as montanhas do Himalaia. Então, assim, você sabia que a montanha estava ali a X quilômetro da tua residência, mas por causa da poluição há mais de 30 anos as pessoas nunca viram isso. E aí você pega por causa dessa redução, agora é possível ver. Você pega os canais de Veneza na Itália, você não tinha animais, não tinha... Golfinho! Exatamente. Não aparecia há mais de 60 anos, né? O céu de São Paulo, as pessoas estão vendo estrelas. Então, olha quantas coisas legais têm acontecido também. Agora, outra coisa que eu queria conversar com você, Rodrigo, é que você fica nessa ponte aérea entre Brasil e São Paulo. Para quem não sabe, a empresa do Rodrigo também está ali com o pezinho no vago do Silício, né? E aí eu queria saber dessa sua percepção para o futuro de home office. Qual é a diferença que você vê, assim, desse tipo de trabalho aqui no exterior? Como que eles têm lidado com isso? Como você enxerga isso, Rodrigo? Assim, a gente tem visões, assim, diferentes. Então, por exemplo, existe aqui no Brasil, existe como São Paulo está passando pela crise e como o Brasil está passando pela crise. Então, São Paulo, por ser uma grande cidade, é um pouco diferente. Os Estados Unidos são a mesma coisa. Então, São Francisco, a região ali da Bay Area, que é onde fica o Vale do Silício, já é muito comum a cultura de home office. Então, eu estava lá 20 dias atrás e a virada de chave de parar todas as empresas foi algo, assim, instantâneo. Virou a Salesforce, por exemplo, que tem 11 prédios em São Francisco, virou da noite para o dia, pum, fechou todos os prédios e vida que segue está normal. Então, assim, acho que essas regiões onde existe mais tecnologia e uma característica do Vale do Silício é que desde a primeira vez que eu fui, eu estranhei muito. A primeira vez que eu cheguei lá, eu fui com um grupo e a gente ia fazer visita em várias empresas, visitavam umas 15, 16 empresas ali. Quando a gente começou a visitar essas empresas, a gente se deparava com escritórios 70% vazio. E a gente olhava e falava, ah, mas cadê o pessoal? Ah, não, é home office. A galera faz home office. E isso não foi uma... Teve uma empresa, acho que foi o Dropbox. Quando a gente foi para o Dropbox, eu acho que o Dropbox tinha, sei lá, a gente visitou uns 4 andares e a gente viu 10 pessoas, foi muito. Porque a galera já tem essa cultura bem estabelecida. As pessoas falam que elas só vão para o emprego, para o prédio, para o escritório, se tem um motivo para isso. Ela vai ter uma reunião de equipe, vai receber um cliente. Enfim, a necessidade faz a pessoa ir. Do contrário, a pessoa não vai. Até porque, assim, vai a região do Vale do Silício, quando a gente fala, ela é uma extensão ali de pelo menos 80 quilômetros. Então, assim, é quase, sei lá, São Paulo-Campina, São Paulo é outra cidade do interior. Então, assim, tem gente que mora nas cidades menorezinhas, nos municípios menores, e não faz sentido o cara se deslocar todo dia. E lá, eu estava lá na semana que São Francisco decretou o lockdown e fechou. Eu vi que virou a chave de uma forma muito rápida. Então, eu acho que essa é uma diferença principal. Aqui, a gente não estava tão preparado. Então, sei lá, os grandes bancos, empresas de tecnologia, todas já tinham essa cultura do home office. aqui no Brasil, o pessoal fala que só as empresas do condado ali, da Vila Olímpica, que realmente, da Faria Lima ali, que estavam preparados para isso. E teve outras empresas que começaram a correr atrás agora e falaram, não, peraí, a gente vai ter que arrumar e tal. Tem muitas iniciativas legais, as empresas de tecnologia, tipo, por exemplo, o Nubank, eu vi que eles estão mandando mais de mil cadeiras para a casa das pessoas, para as pessoas trabalharem numa cadeira confortável, porque tem uma questão da saúde também. Tem empresas que não tinham máquinas, saiam alugando, comprando máquinas, então foi uma loucura, mas eu acho que essa é a realidade de São Francisco e não a realidade dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm muitas cidades de interior, têm muitos outros estados que a pressão para a mudança foi muito parecida com o que está acontecendo aqui. As cidades não estavam prontas para isso, as pessoas não tinham essa cultura tão estabelecida. E quem conseguiu fazer essa virada mais rápido, então teve empresas que acabou ali o processo, virou a chave quase instantaneamente. Tem empresa que hoje ainda não conseguiu virar a operação toda, virou 60%, virou 70%. Então, assim, tem desafios gigantescos nesse sentido. Muito legal essa sua visão. Só para avisar o pessoal que está acompanhando a gente, a gente está com um material complementar. A Babi acabou de postar aqui nos comentários, se você quiser dar uma olhada em todos os pontos que a gente está abordando aqui na live. mas eu acho que é isso aí mesmo, Rodrigo. Eu acho, assim, essa crise toda fez muita gente perceber que hoje a gente tem que estar na internet de alguma forma ou de outra. Empresas para serem vistas, as pessoas têm que se adaptar, independente do que acontece, a nossa agilidade, né? Isso faz toda a diferença para empresas que vão conseguir sair de uma crise mais rápido. é a agilidade que ela tem para, enfim, mover tudo que ela precisa, para continuar operando. E eu acredito que o Home Office tem mais benefícios do que qualquer outra coisa. Muito legal o seu papo aqui, porque dá uma motivação para a gente de ver o lado positivo dessa situação e ver e parar para pensar, né? Como que a gente pode se adaptar cada vez mais isso em comportamentos, em pensamentos e também para a empresa pensar como que a gente tem que pensar nessa infraestrutura, né? Eu acho que são esses os pontos. Comunicação entre fios, uma boa infraestrutura e disciplina para a gente aprender a trabalhar nesse modelo pensando quantos benefícios isso vai trazer para a nossa vida pessoal e profissional. Basicamente foi isso que eu absorvi a conversa. Eu acho que foi isso mesmo. Acho que o que a gente tem que ter em mente e a gente está falando muito disso, tem até algumas lives que tem no nosso canal do YouTube e a gente falou muito com as pessoas que participaram sobre isso. A gente não vai voltar para o normal que a gente tinha antes. Então, assim, quem está ali, será que volta ao normal? Está chegando o dia, vai voltar ao normal, vai acabar... Não, o normal que tinha antes ele não era um bom normal, as pessoas não estavam bem, o mundo não estava bem e esse momento está sendo um momento de reflexão, né? De parar, pensar... Oi, Rodrigo, voltei! Aqui, a internet... Uma pausa. Tranquilo. Mas eu acho que o pessoal conseguiu assistir o que você estava falando e eu perdi um pouquinho. É, o que eu estava falando é que as coisas tendem a ser diferentes no pós e a gente tem que começar a repensar algumas coisas, né? Eu vi que o pessoal comentou aqui quando a gente estava falando disso, de, ah, pô, realmente, a gente gasta muito passagem, a gente gasta muito tempo, a gente tem despesa de comer na rua quando a gente trabalha. Então, assim, as coisas vão mudar, é um fato, e quanto mais rápido a gente se adaptar, mais rápido a gente entender que não tem opção, ninguém está... Essa crise não é uma crise democrática que ela escolhe, então o coronavírus vai atingir os mais ricos, os mais pobres, ou as mulheres, ou os outros. Não, todo mundo está passando por esse processo. Quem se adaptar primeiro vai conseguir ter uma evolução mais rápida no pós. e eu acho que isso é importante, é o momento para reflexão, o momento para repensar um pouco ali a estrutura de vida, estrutura de família, estrutura de trabalho, as profissões. Então, assim, foi nos dado uma folhinha em branco e cabe a nós desenhar aquilo que a gente espera para esse pós e como vai ser. É isso aí. Nossa, eu adorei o nosso papo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. e quero te agradecer mais uma vez e a gente se vê nas próximas. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Com certeza, pessoal. Quem assistiu, obrigado. Se quiser saber um pouquinho mais de Hackathon, acessa as redes sociais da Xiaomi. A gente tenta ser bem ativo na geração de conteúdos, acho que vai ser bem legal. Parabéns ao Grupo Voito pela iniciativa e com certeza te vejo nas próximas. É isso aí. Então, tchauzinho. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.